Olha, atenção minha gente, uma mulher, olha essa mulher foi baleada na cabeça. Foi hoje de manhã em Jaguaribe, em frente ali ao hospital Napoleão Laureano. A informação que ela chegou, cadê? Mostra aqui, olha, ela chegou, teve uma discussão entre ela e o homem, que a informação que chega é de que o homem seria o marido dela, ele puxa o revólver e atira na cabeça dela. O vídeo mostra, né, os populares dizendo que ex-mulher, o quê? Estaria com o homem na praia? E por isso iria matá-la? O quê? Olha, o vídeo mostra que um cara chegou e disse, você estava com o homem na praia e vou lhe matar agora. Tem gente que ouviu o cara dizer isso. Como? A mulher de manhã estava na frente do hospital Napoleão Laureano, como é que ela estava na praia? Betinho, Betinho Nascimento, eu quero entender essa história. Mete o dedo no botão, pastor, Betinho. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira, em frente ao hospital Napoleão Laureano, aqui no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa. A mulher, aparentemente, foi convidada para este local. No início da ocorrência, há duas informações. Uma que teria sido uma tentativa de assalto, e outra que é a mais verídica, a mais correta da história, é de que o ex-companheiro da mulher teria convidado ela para cá e atirado contra a cabeça dela. Recebendo informações aqui no local, conversando com algumas pessoas, que inclusive viram toda a movimentação, contaram de que este homem chegou logo cedo aqui, por volta de seis horas da manhã, veio caminhando nesta rua aqui, em direção ao hospital Napoleão Laureano. Aqui atrás, há algumas barracas, onde ele sentou, pegou o celular e começou a mostrar para as pessoas que a ex-dele estava na praia no fim de semana, e ele mostrava um vídeo. Essas são as versões que a gente conseguiu colher aqui no local. Ele mostrava um vídeo para as pessoas, dizendo, esta aqui é a minha ex, eu vim para cá, vim do interior, para matar ela. Na sequência, depois de ter mostrado esse vídeo, supostamente, onde a ex-dele aparece com outro homem, ele se levanta e se encontra com a mulher. Eles saem caminhando nesta direção. Acabam se encostando em um carro que estava justamente estacionado neste local. Nas imagens do circuito de segurança, dá para observar que esse homem conversa com a mulher por alguns minutos, e é quando as pessoas aqui começam a ouvir ela dizer que quer sair de perto dele. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Ele tenta segurá-la, chega aqui na esquina, mais uma vez próximo ao hospital, se encostam em outro carro que estava estacionado aqui. No momento em que ela tenta se desvencilhar, ele parte para cima dela, e em uma troca física, em uma troca de agressões físicas, ele puxa a arma e atira. Dá para observar no fundo das imagens, desse vídeo que foi gravado por câmeras de segurança aqui da rua, a mulher caindo aqui no local. Ela cai neste ponto onde a gente está e o indivíduo foge. É grave a situação dela, é tanto que a gente não quer perder nem tempo de tirar da pasta para a usa, na verdade a pasta agora virou uma usa, porque entrou o médico e a enfermeira da usa, e os materiais e medicamentos necessários para poder fazer uma intubação, e remover com mais segurança agora para o hospital de trauma. O trabalho do Sambu chegou rápido no local, inclusive, da equipe. Graças a Deus, estávamos no Santo Isabel, próximo, havia a tua resposta do Cláudio, também estava a próxima, nos deslocamos para lá, e foi justamente esse tempo de resposta que eu acho que vai fazer a diferença grande na vida dessa senhora aí. Tirou na cabeça, não? Na região frontal, aqui na testa, e a gente chegou no local, já tinha perdido o março cefálico também, mas acredito que esse deslocamento rápido, atrimento rápido, vai fazer a diferença na vida dessa senhora aqui. A gente copiou da central o acionamento da equipe Charlie, e como a gente já estava passando próximo ao local, a gente se colocou à disposição para a ocorrência, e chegamos junto, a motolança sempre muito rápida, a gente chegou praticamente junto na ocorrência. A vítima estava virada com o rosto para o chão, com um tiro na região da testa. Estava em, o que a gente chama de gaspe, né? Já que eles fossem para respirar. A gente prontamente já colocou logo ali em cima da prancha, colocou na maca junto com a equipe Charlie, fizemos os primeiros atendimentos, e nos deslocamos para cá para no peito segundo para interceptar a usa. Quando chegamos ao local, primeiro a gente logo observa a cena, tinha dinheiro no chão, tinha uns produtos de higiene pessoal, e a gente sempre tenta colher informações, né? Até não só pela ocorrência, mas também, às vezes, pela própria curiosidade humana. E os transgúrgicos disseram que tinha sido uma briga de casal, que o marido tinha feito, tinha efetuado esse disparo. Mas a gente não pode afirmar isso aí, vai ficar para a polícia para fazer as investigações. Ele, inclusive, nas conversas por aqui, dizia que passou mais de 20 anos com ela e achava que o ato dela estar com outra pessoa teria sido uma traição. Nada é motivação para fazer o que ele fez. Claro que essa versão, inclusive repassada pelos moradores, pessoas que estavam aqui no local, também serão encaminhadas para a polícia, que vai investigar este caso. As imagens são de Erivelton Lins, aqui o repórter da Betinho Nascimento, para a TV Arapuã. Logo cedo de manhã, eu narrado com o Lima, a gente recebeu a informação ligeirinho, em primeira mão, assim que o cara atirou. Ele sai correndo, olha, ele sai correndo. Ex-mulher, estava separado, ele disse que era ex-mulher e tal, e antes dela atirar, ele começa a mostrar as imagens de celular para algumas pessoas. Olha, minha ex-mulher, essa daqui, ela estava com o cara na praia, não sei o quê. Espera aí, ela podia estar com quem quisesse na praia, o direito dela. Ela não queria estar com você na praia, ela estava com o outro. Então você tinha que deixar essa mulher para lá, não fazer o que fez, até que se tivesse casado com ela, morando com ela, ah, você passou noite na praia com o outro, então fique aí na praia com quem você esteve, vai viver sua vida, que eu vou arrumar outra, eu também vou para a praia com outra. É, assim que o cara... Mas você tira a vida da mulher, atirou, ela foi socorrida, está em estado grave, vamos saber como é que está o estado de saúde dela, porque aí ele sai correndo, ele ainda não foi preso, ele saiu correndo, deve ter trocado de camisa, de bermuda lá na frente, que ele está com a sacola. Dá a entender que dentro daquela sacola está a arma e está alguma camisa, alguma peça de roupa, que ele vai trocar. Ele vai trocar para despistar. Despistar, vamos saber o caso dela, como é que está a situação, o estado de saúde dessa mulher, quem está comigo, produção? Eu chamo aqui agora, quem é que está comigo? Atenção, minha Paraíba, Arapuambande, é aqui, o delegado, o delegado doutor Paulo Josafá, doutor Paulo Josafá, aqui na tela comigo, como é que está o estado de saúde dessa mulher, é isso? Paulo Josafá comigo? Acompanha aqui, aperta o dedo do botão, pastor, vai! O delegado plantonista, doutor Paulo Josafá, veio até o trauma, buscar mais informações que possam identificar o autor do disparo que atingiu a cabeça da vítima, bem como a identidade dessa mulher. Eu comecei com a assistente social, trata-se de uma mulher que sofreu um tiro pela manhã, deu já em Jaguaribe, no tiro, já atingiu o crânio, e segundo o hospital, ela perdeu massa cefálica, e se encontra inconsciente, e até agora, uma pessoa ligou para o telefone, uma suposta amiga dela ligou para falar com a assistente social, deu algum desinforme, e depois, trancou o telefone, bloqueou, e não responde mais esse telefone. Mas, tem uma equipe de investigadores, da homicídio, e, já que está trabalhando na área lá, já conseguiu algumas imagens, está sendo analisada, nesse momento, pela doutora Luísa, da ligada titular, que muito vai ajudar, e tentar esclarecer esse homicídio, porque a vítima, pela situação que se encontra aqui, é muito grave a situação dela, e precisamos que familiares, se tem familiares aqui em João Pessoa, ou pessoas com quem ela trabalhou, que compreça a delegacia, para quem ela trabalhava, compreça a delegacia, para dar algumas informações, que estamos precisando nesse momento, e também, disse denúncia, se souber alguma coisa, acionando disse denúncia, que é muito grave a situação, e precisamos esclarecer esse crime na sociedade. Uma pessoa ligou, relatando, que ela trabalhava, conhecia ela, que ela trabalhava como catador de clientes, para trabalho de INSS, requerer direitos, e depois, desligou o telefone, e não atende mais a ligação. Eu achei que essa pessoa, usasse o disco de denúncia, e, dessas informações que ela sabe, que muito, vai manter o sigilo da fonte, é o apelo que nós fazemos. Vamos ver agora, o estado de saúde dela, com o Orson Luiz, aqui na tela, vai. Olá, muito boa tarde, Zambuca, boa tarde a todos, que nos assistem, através do Cidade em Ação. Um fato curioso, aconteceu na manhã de hoje, uma mulher, que até agora, está sem identificação, sofreu um disparo, de arma de fogo, na cabeça. Ela foi trazida, para o hospital, de emergência de trauma, considerado estado grave, ainda encontra-se, sem identificação. Uma senhora, que como o Orson já falou, ainda não identificado, do serviço social, está em busca, de localizar alguém, que possa dar informação, sobre essa senhora. Mas realmente, um ferimento penetrante, na cabeça, com grave lesão cerebral, se encontra ainda, na unidade de emergência, desse hospital, e será encaminhada agora, para a unidade de terapia intensiva, para dar, obviamente, toda a atenção, que essa senhora, precisa, e que faremos, com todo o zelo, por essa, mais essa vítima. Ainda está, em termos de exames, mais a possibilidade da bala, está alojada ainda, na cabeça, ela teve perda de massa cefálica? Exatamente, a tomografia mostrou, o posicionamento, dos projetos, que quando entra no crânis, há uma fragmentação, desse projeto, que provoca, várias lesões, no cérebro, e, portanto, já passou, pelos exames, iniciais, das equipes, todas, de neurocirurgia, e segue em cuidados, ainda na unidade de emergência, Washington. Gravíssimo. Gravíssimo, lamentavelmente. Muito obrigado pela atenção. Por nada, Washington. Então está aí, a polícia civil busca informações, de câmeras do local, onde ela sofreu, esse disparo de arma de fogo, para tentar identificar, o autor, deste, disparo, contra esta mulher, que ainda encontra-se, sem identificação, aqui no hospital, de emergência e trauma, senador Humberto Lucena. Pois é, eu, o cara, depois que o cara tira, ele está botando a arma na cintura, ele bota a arma na cintura, e aí sai correndo com a sacola. Nessa sacola, eu acho, deve ter alguma peça de roupa, para ele trocar lá na frente, para despistar. Ele sai correndo, não é? Se ele sai correndo, tinha algum carro esperando ele, lá na frente, não é? Ele sai a pé desviando algumas ruas, e depois pega um ônibus, com uma camisa diferente, sem um boné, tal, alguma coisa assim. Então, olha o que é que o cara faz. Não, não é ex-mulher. Ele, antes de matar, ele pega um celular, dele, mostrando uma foto dela, na praia com outro homem. Se era ex-mulher dele, ela tem o direito de ficar com quem ela quisesse. Se a mulher é casada, ela tem o direito de ficar com quem ela quer, um direito dela. Não é? Cabe ao cara dizer, não dá mais, você está com alguém, é? Desaparece. Pronto, termina. Não é? E lamentavelmente, ninguém é dono de ninguém. Infelizmente, ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Você é dono de uma televisão, quando você compra. Você é dono de algum objeto, você compra. Mas você não é dono de ser humano. Você não é dono da sua mulher. Você não é dona do seu marido. Você não é dona dos seus filhos. Ninguém é dono de ninguém. Nós somos seres humanos que temos que ter uma boa relação, um bom relacionamento de respeito mútuo. Um tem que respeitar o outro. Na hora que esse respeito acabar, acabou a relação. Essa é que é a verdade. Aí o cara vai e mata e agora? Está lá em estado grave? Em estado grave. Entre a vida e a morte, como pode se dizer, né? Vamos aguardar que dê tudo certo para ela, mas é muito difícil. Só um milagre de Deus. Um tiro na cabeça? E ele continua foragido. Ele continua foragido.